E agora vamos lá ver aí quem é que conhece aqui, quem é que conhece aqui que está aqui comigo hoje Escrevam lá aí quem é que está aqui hoje connosco Escreve aí, uma caixa de vinho aí, uma caixa de vinho Escrevam aí quem é que está aqui hoje, direto da rapaziada Deixa cá ver aí o pessoal a escrever ali Os filha da puta não são dos portugueses não Não, é limpeonagem, é limpeonagem Não, eles ainda não viram que isto tem atraso na coisa Então Leandro, já apareceu Já está aqui Leandro, só era o maior Estou te levando uma caixa de vinho Pode me cobrar, pode cobrar aqui Podes cobrar, a gente vai mandar uma caixa de vinho Leandro, grande Leandro Havíamos de ter mais como ele Um gol mais bonito de Ovalade, do antigo Contra a estrela da Amadora Me fala outro que não foi Contra a estrela da Amadora Contra a pé de bicicleta E aquele ao Mónico, o gol ao Mónico, o terceiro Cruzamento do Barbosa e o Leandro Parecia que estava a fazer Karatê Karatê Grande cruzamento do Pedro Barbosa De três dedos Abraço, rapaziada Muito obrigado pelo carinho Sempre recebi muito carinho de vocês Grande abraço para vocês todos Sporting, somos os maiores Estamos aqui com o Leandro hoje a ver o jogo Tivemos a ver o jogo aqui Muito bom Leandro é Sporting, como nós Abraço, dei sorte Dei sorte, rapaziada Vai vir mais vezes, vai vir mais vezes aqui Ver o Sporting conosco Tem que pagar o teu presente Vai vir mais vezes aqui E a caixa de cerveja desse sacana aí Rapaziada, isto hoje é curto Forte abraço a todos Um abraço a Portugal Terra abençoada, terra linda Forte abraço Ai que saudade das docas Abraço Pois um dia ele vai contar a história do Porquê que ficou castigado Pelo Carlos Manuel E porquê que o mandaram embora Quem o mandou embora foi o Josique Mas ele vai contar outro dia Outro dia Outro dia ele vai contar a história E a Albufeira também A história da Albufeira em contramão Foi mal contada Fica para outro dia Forte abraço, rapaziada A gente vai continuar aqui a beber Somos os maiores Viva o Sporting Mortal Lampionagem Esses parques do caralho Sporting caralho